Como é que é ele? Que que tem de legal? Nossa, assim você desliga. Aperta de novo pra ele ligar. Agora eu tenho que apertar aqui. É, no meio pra entrar no... peraí. Aí agora é aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Ó o menu dele aqui, ó. Ele tá ligando. Ele tá iniciando. Espera. Aquele é o amor de você. É aquele é o amor de seu pai. Hum? Ó. Aperta aqui, nesse. Aqui? É, vai. Aí, aqui passa assim. Vai. O que que passa? É porque ele apagou os números. Aquele. Tem esse botãozinho aqui, o primeiro. Ele vai mudando. Tem jogos aí. Vai, continua. Vai. Olha os jogos. Os jogos é esse aí. Aí ele aperta no grandão. Então, faz. É. Isso aí é o do minhoquinha. O do minhoquinha. É. Eu quero apertar aqui? Vai, aperta. Ah, senhor. Vai, de novo. É, 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 é. De novo. Aí. Aí aqui, vai pra baixo. E aqui vai pra cima. É. E aqui vai pro lado. Aqui? É. Vai. Nesse aqui vai pra baixo. Esse? O outro de baixo. Isso. Isso. Viu? Isso. 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 Esse vai pro lado. Isso. Isso aí não faz nada. Isso aí é pro lado. Vai. Olha ele. Passando. Tem que pegar essa bolinha aqui, ó. Viu? Onde que vai pra cima? Pra cima é esse aqui. E pra baixo? Pra baixo ele não vai. Tem que virar pra ele ir pra baixo. Depois pode colocar pra baixo que ele vai pra baixo. Pra cima. Ele tá passando, você vai pra cima agora. Aqui? É. Eita, pegou a bolinha. A bolinha já mudou de lugar, ó. Ela foi lá pro outro cantinho. Aí aperta pra cima. Acabou. Acabou não. Infinou. Eita. Na hora que passar pertinho, você joga pro lado. Não pra cima. Olha. Quase. Tem que ir pro lado um pouquinho. Aí. E mudou de lado. Papai comeu aqui, né? É. Pô, papai, pra ver se consegue um teclado novo. Legal? Esse telefone o papai era novinho na época. Eu acho que foi um dos primeiros, sei lá, que o papai comprou. Papai ganhou. Deixa o vovô e a vovó que deu pro papai. É aqui que vai pra cima? Sim. Vai. No outro. No outro de cima. Isso. Não. Vai pro lado. Pra ele ir pra bolinha. Aqui? É. Papai vai arrumar outro teclado desse aí direitinho. Que aí dá pra ver a setinha. Você tem que desenhar a bola. Tem. Dá pra desenhar. Depois a gente desenha nela. Sim. Tá legal? Baixo. Vai pra baixo. Ele vai pro lado. Quando for passando, você joga ele pro lado. Pra ele pegar a bolinha. Aí, quase. Pra cima. Aí, menina esperta. Ah, isso aí, menina. Olha ele lá em cima. Eita, chegou sua roupa, filho de rei. Quase. Não. Tá do lado. A cobrinha tá ficando grande. Porque ele tá comendo. Tá comendo, tá crescendo. Como é que é isso? Eita, apareceu um bichinho lá. Vê. Abaixo. Tá vendo a cama aqui, ó. Pra gente descansar. Pra ter a espada. Pra ter a espada. Vai chegar. Vai chegar. Vai lá ver sua roupinha. Vai lá. Vai lá.